O BANHEIRO É LOGO ALI Enche a minha bexiga Ah, não me diga Então agora é hora de fazer xixi É muito fácil a hora é essa Vem, vamos nessa Pois tem um banheiro logo ali Abaixa a calça Levante a tampa da privada e deixe fluir Depois se limpe direitinho Se arrume bonitinho E de descarga pronto Você fez xixi Mas não esqueça de lavar as mãos Deu vontade de fazer cocô Deu vontade de fazer cocô Deu vontade de fazer cocô Muito bem, muito bom Já para o banheiro eu vou A barriguinha tá cheia Oh, não bobeia Se deu vontade não devemos segurar Vamos depressa pro vaso Pois é o caso De aprender que lá é o lugar E depois de feito É a descarga bem direito E dê um jeito de avisar Já acabei tô esperando Por isso tô gritando Querer que vem pra me ajudar a me limpar Deu vontade de fazer um pum Deu vontade de fazer um pum Deu vontade de fazer um pum Sai daqui, sai pra lá, sai pra lá com esse bumbu Deu vontade de fazer um pum Deu vontade de fazer um pum Vai por mim? Se é assim, eu também vou fazer um pum Deu vontade de fazer um pum Obrigado.